E aí galerinha do canal, nós estamos no fim do ano letivo de Magic, não tem mais nada pra acontecer, só a vida do Nerd agora do Omniverse e alguns poucos eventos no fim do ano. A pegada agora é uma casa e preparar o competitivo pro ano seguinte. Aí tem que ter uma ideia na cabeça e uma execução no período do recesso que vai acontecer agora de uns 30 a 40 dias até os torneios do começo do ano que vem. A pegada vem naquela sequência de coisas que você já tem feito. Se você já tá juntando sua pool, se você já tá procurando com quem jogar, onde jogar, que forma jogar, quais torneios são realmente importantes pra você. Então, tipo, fixar. Eu vou fazer tantos torneios grandes e tantos torneios medianos pra treinar. Fixar a sua rotina, fazer com que isso aconteça de uma forma mais palatável. Então, tipo, a revisão é uma retrospectiva do ano, ver o que deu certo e o que deu errado, apostar no que deu certo e renovar as forças com o que deu errado. Que a questão, às vezes, não deu errado por uma conjunção de fatores. Temos uma listinha de banidas que talvez vá sair agora no começo do ano, depois dos torneios grandes. Temos o hegemonia de alguns decks. Então, tipo, se for pra apostar, aposte em um deles. A novidade é pra quem gosta de ser inventivo como eu, tem poucas coisas pra inventar. Chegar, decidir um novo formato, um novo formato, uma nova coisa, no nosso caso é Pioneer. Nós vamos abandonar o T2 de vez como formato competitivo e seguir no Pioneer como nova vida. Que é a questão, tipo, não tem aquela presunção de perder cartas. Então, tudo que foi acumulado durante o ano pra Pioneer vai ser usado agora no começo do ano seguinte. E a gente vai adquirir nova pool. Então, tipo, vamos adquirir algumas staples que não tínhamos do formato pra usar dignamente. Ah, eu acho que é isso. Então, tipo, vai curtindo o canal, compartilhando com os amigos, fazendo o canal crescer. Fala com os amigos do canal, dá aquela força pra gente, aquela moral. E obrigado por curtirem o canal. E obrigado por assistir. Obrigado.